Fala galerinha, beleza? Estamos aqui, eu e meu companheiro, o novo Davi, viemos aqui mostrar para vocês, o folgareiro, isso mesmo pessoal, pessoal, começamos um canalzinho simples agora aí, então às vezes quando fazemos umas pescaria aí, até mostrando para vocês coisas da roça, coisas do interior, comida diferente, né? E utilidades, enfim, né? E eu estava com vontade de fazer uma pescaria e fritar o peixe ali na hora ali, e até pensei em comprar um folgareiro, né? Uma espiriteira como é conhecida aí eu olhei na internet, tentei procurar e achei um folgareiro pequenininho, eu queria um folgareiro maior para poder estar colocando umas panela maior, né? E a gente elaborou esse daqui, ó, tá? É um galão, né? De Davi Heineken, e olha aqui, ó, eu cortamos ele no meio, rapaz, deu trabalho para cortar esse galão, viu? Muito trabalho, mas vocês vão acompanhar aí no vídeo que eu deixei para vocês aí, tá bom? Então eu cortei ele no meio aqui, ó, fiz bastante furinho para poder ventilar, né? A saída da saída de ar, tá? Isso aqui ele serve como um protetor, tá? Para não deixar o vento apagar a chama, tá? E aqui dentro, como vocês podem ver, ó, uma latinha menor, ou você pode só pôr o álcool ou pode pôr o carvãozinho, tá bom? Então, vamos testar, eu já fiz um pequeno teste ali, mas eu vou fazer um cafezinho daqui a pouco para vocês ali, para vocês verem, tá bom? Curte o nosso vídeo. Isso aí, vai curtir o nosso vídeo aí, compartilha aí, tá bom? E deixa um like. Deixa um like no nosso canal aí, é isso aí, Davi, o Davi já está fera aí, é o pescador aqui, ó, me acompanhando nas pescarias, né, Davi? Aham. É isso aí, qual os peixes que você pesca lá, Davi? Lambari. Lambari, o que mais? Chilepe. O que mais? É... Praíra. Praíra. É isso aí, pessoal. Olha lá, gostou do canal, deixa o seu like aí, curte aí, compartilha e deixa o seu joinha aí para ajudar a nos fortalecer o canal aí, tá bom? Obrigada, mãe. Valeu, segue aí. E o pão nasce vindo, o botão pra dar fruto pra gente. Na tarde eu volto a palhaça, quando o sol na roça se vai no corrente. E o pão nasce vindo, o botão pra dar fruto pra gente. Me banho no ribeirão, depois tomo o pingão na hora do jantar. Sinto no âmbito lá fora e alivio por as rádio na hora do céu com suas centelhas e vendo as estrelas mudar de lugar. Vejo da lua seu nome com o rádio na lua e no escuro a brilhar. Este meu reino encantado é abençoado por nosso senhor. Graças à mãe natureza, partura na mesa tem o lavrador. Eu sou um tabuco rude, mas tenho saúde, a paz e o amor. Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior. Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior. Eu sou caetina do mar, tu sombra, vou pro nato e não é guarraí. Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor no nariz. Chave é de palha e botina, luta matutina que me faz feliz. Não sou homem de bravada, meu rancho de taiva, eu mesmo é quem fiz. O galo canto e eu levanto sempre, me encanto com a acerração. Também contemplo as bolinhas que pousam e caminham lá no mangueirão. Os canarinhos cantando, o sanhaço bicando, a polpa do mamão. Jogo e o casalinho, o sol suba, as notícias e o rádio no chão. Jogo e o casalinho, o sol suba, as notícias e o casalinho. Jogo e o casalinho, o sol suba, as notícias e o casalinho, o sol suba, as notícias e o casalinho. Vamos passar um cafezinho aqui, ó. Ó, fogareirinho, não faz sujeira, não faz fumaça, prático. Beleza, pessoal? Eu achei muito top esse fogareiro aqui, ó. Espero que vocês gostem aí do vídeo aí. Tá bom? Fiz com carinho pra vocês aí, tá olhando aí. E que possa ser útil pra vocês aí. Às vezes usar na pescaria, no camping, até mesmo em casa, numa hora aí de urgência acabar o gás. Tá aí, pessoal, ó. Fogareirinho que eu fiz com o latão do Heineken. Olha aqui, ó. Mostrei passo a passo pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Deixem o joinha aí, curte o canal. Beleza? Abraço! 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 Obrigado.